Olá, queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse cachecol que eu fiz usando as linhas em paralelo, então peguei a lã e trabalhei ela em paralelo, por isso deu essa cor, essa tonalidade incrível. Ficou com duas tonalidades, uma um pouco mais mostarda, olha só, toda por completo mostarda, e essa com um creme e um pouco desse mostarda mais forte. Feito em ponto alto e correntinha, esse padrãozinho em V é muito simples de fazer para iniciantes e para os mais avançados também. A lã que nós vamos utilizar é essa Mega Color da Rico Design e ela tem essa variação de cor de creme, um tom de mostarda, um amarelão forte, bonito, muito clássico também, elegante. Ela é mais branquinha aqui no centro, ó, chega num tom bem claro no centro e tem uma variação sutil até chegar num tom bem forte. Aqui tá toda a variação de cor desse novelo, ó, então ela vai variando bem pouquinho até chegar no mais forte. Pra quem tiver curiosidade, o número da cor é o 18, é uma lã importada, indicadas para agulhas 6 a 7 e como eu vou trabalhar em paralelo, vou usar uma agulha um pouco maior. 100 gramas, 250 metros, 80% acrílica e 20% lã. É uma mistura muito boa pra lã, fica bem macia, gostosa de trabalhar. A agulha que eu vou utilizar é a minha 12, porque como eu disse, vou trabalhar essa lã em paralelo. Vamos tirar aqui e eu vou pegar, então, a pontinha, cada pontinha do novelo, a de dentro e a de fora, e vou juntar e aí vou trabalhar as correntinhas. Então, deixa eu achar aqui. É um tom meio areia, muito bonito aqui. Eu acho essa cor muito elegante, né? Ela faz uma tonalidade diferente numa cor, numa roupa mais escura, que às vezes você tá usando. aqui, então, estão as duas pontinhas da lã e dá pra ver aqui a variação extrema de cor, né? Que ela tem. Um tom, então, de areia, um tom bem clarinho e esse tom mostarda bem forte. Nós vamos começar fazendo correntinhas e vamos fazer... 16 correntinhas, tem que ser um múltiplo de quatro, tá? Então, 16 correntinhas e mais três pra fazer o ponto. Então, a gente vai fazer até 16 e depois lá a gente trabalha mais três pra fazer o ponto alto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, olha, ficou bem o tamanho legal. 14, 15, 16. Agora, eu trabalho mais três pra fazer o ponto alto. Olha, o tamanho ficou bem legal da correntinha com a agulha 12, apesar da lã ser indicada pra 6 e 7. Mas, como a gente tá trabalhando em paralelo, então, ficou uma lã um pouquinho maior. Então, da terceira correntinha pra baixo, a gente conta e eu vou entrar na quinta correntinha. E temos o primeiro ponto alto, depois a gente entra de novo, trabalha outro ponto alto. Então, temos dois pontos altos, separo eles com uma correntinha. Entro de novo no mesmo ponto, na mesma correntinha de base e trabalho mais um ponto alto. Seguido de outro ponto alto, automaticamente. Então, aqui nessa primeira correntinha, a gente tem quatro pontos altos separados por uma correntinha. Né? Isso mesmo, separados por essa correntinha aqui. Agora, a gente vai pular. Três correntinhas e vamos entrar na quarta, ó. Vamos fazer a laçada, entro. Entre dois, entre dois. Faço outra laçada, entro no mesmo ponto, trabalho o segundo ponto alto. Agora, separo eles com uma correntinha e trabalho mais dois pontos altos. Olha, ele vai crescendo rapidinho, ó. Essa, então, é a primeira carreira só e olha o tamanho que ela já ficou, né? Aí, eu pulo de novo três e vou entrar na quarta. Laçada, ponto alto, laçada entre o ponto alto, correntinha e mais dois pontos altos. Olha, é assim que vai ficando a primeira carreira. E aí, aqui a gente tem, então, agora a última correntinha que a gente vai entrar aqui, ó. Então, tenho três, vou contar aqui, ó. Ops, fiz um ponto aqui. Entre dois, faço a laçada, passo entre dois. Laço, entro na correntinha de base, trabalho mais um ponto alto, correntinha e o terceiro ponto alto. E agora, o quarto ponto alto. Então, temos aqui quatro, quatro pacotinhos aqui de pontos altos. Então, aqui eu sobrou uma correntinha e outra. Agora, a gente vai trabalhar só um ponto alto aqui pra ficar simétrico. Então, tenho três na agulha, passo entre dois, passo entre dois. E aí, esse é o final da primeira carreira, ó. Então, nós temos aqui trabalhados pontos altos separados por correntinha, né? Subo, então, três correntinhas pra virar, pra dar a altura do próximo ponto alto. Agora, a gente vai entrar aqui, ó, no meio das correntinhas, ó. Faço a laçada, entro aqui no meio do espaço que a correntinha formou. Separamos pontos altos. E vou trabalhar, então, dois pontos altos, correntinha e dois pontos altos. Ó, então, a gente vai intercalando sempre no meio das correntinhas anteriores. Bem fácil, ó, entro aqui já direto nas correntinhas, na correntinha, né, que separa os dois pontos altos. E a gente não precisa entrar em nenhum ponto, nada, é só no espaço mesmo que forma entre os dois pontos, os quatro pontos altos, né? Separado de dois em dois na carreira anterior. E trabalho os mesmos pontos agora até a hora que eu quiser o tamanho do cachecol. Uma correntinha. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Ponto alto. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Laçada. Ponto alto. Essa segunda carreira, olha que grandona, né, que já tá, o cachecol vai ficando bem compridinho, rápido. E vai ficando sempre embaixo dos mesmos pontos. Aqui, eu cheguei nesse espaço e a gente trabalha um ponto alto. Então, é assim que deve parecer a sua segunda carreira. Bem espaçadinho. Agora, eu trouxe uma atualização pra vocês verem os pontos um pouco mais trabalhados. Eles ficam bem fofinhos, olha, com um espaçamento bem interessante. A cor realmente é muito linda dessa lã. Ó, aqui começou um tomzinho um pouco mais claro. E é uma misturinha, olha, do clarinho que tava aqui com um amarelinho mais vivo, não tão mostarda assim. É, tô curiosa pra ver as próximas carreiras. Eu gosto muito de trabalhar com a lã com variação de cor, assim. É, porque é muito interessante ver a mudança. Fica muito lindo o trabalho também. Com pontos simples, você consegue fazer um trabalho maravilhoso. Vou, então, trabalhar um pouco mais e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Tenho ainda isso aqui tudo de novelo pra trabalhar. Bom, gente, olha só, o novelo todo foi trabalhado e aqui foi onde nós começamos. Lembram naquela, no tom clarinho com mostarda. E aí, foi ficando um tom pouco mais claro, um amarelinho mais claro, mais claro. E foi virando uma mescla quase de mesma cor, olha. Até chegar esse finalzinho que ficou todo da mesma cor também. Um tomzinho areia, mais clarinho. Aqui eu tô puxando o último pedacinho da lã pra arrematar. Terminei, claro, com um ponto alto, porque era o final da carreira. Nossa, ele ficou muito macio, muito pesadinho, gostoso, sabe? Quando é aconchegante de usar. Então, ele ficou bem pesadinho, bem elástico, não ficou com comprimentos gigantescos assim. Ele ficou com 140 centímetros, mais ou menos, mas a largura dele é bem grandinha. Então, dá até pra usar, de repente, mais dobradinho. Eu amei fazer e eu acho que é uma ideia muito rápida pra quem tá iniciando e pra quem quer fazer um projeto rapidinho. Espero que vocês tenham gostado do ponto da lã e do vídeo. Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!